Fala meus amigos, tudo bem? Bruno aqui, mais um vídeo do colecionador. E para comemorar agora que lançou o Eclipse Cósmico, eu trouxe para vocês o kit pré-release, que é um desafio estratégico, essa caixinha maravilhosa, que vem com uma cartinha holográfica especial da coleção, alguns boosters e umas cartas aqui para você montar um baralho bem bacana. Vamos dar uma olhada no que vem? Então aqui está, vou dar um 360 para vocês verem. Lembrando que essa caixinha só é vendida nos pré-releases, quando lançam a coleção nova, beleza? Vamos abrir aqui e ver o que vai trazer de sorte. Eu gostaria de tirar os deuses bonitões aqui, Arceus Pauk e Dialga, na sua versão de pedra, que parece uma escultura maravilhosa, gigante. Aqui está, olha que bonitinho. Olha, o meu veio o Buzzhole. Olha que legal, que é uma outra criatura, o Buzzhole. Vamos abrir esse saquinho e ver as cartinhas que vêm aqui dentro. Eu acho tão legal esses kitzinhos montadinhos. Temos aqui o Buzzhole, Dusknoir, carta rara, outro Dusknoir, Dusclops, Dusclops, Duskul, Duskul, Duskul. Comunicação Pokémon, Tati e Lisa, Rose, Roxy, Salzbook, que é uma carta rara. Outro Salzbook, Dirling, Dirling, Kriktone, Kriktone, o tamanho do ataque dele, gente. Kriktote, Kriktote, Kriktote. Hospitardade da Erika, gente, de União de Aliados, só que não é holográfico. Desafio do Red e preparação do Professor Carvalho. Bem legal esse deckzinho pré-montado aqui. Agora a gente vai para os Boosterzinhos. O que vem aqui, ó? Vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Boosters, ó. Dois de cada. Dois de cada. A gente vai começar com os Solgaleu e Lunala. Vamos deixar os Deuses por último. Minha Ordem Preferida, os Bebês Penúltimos, Blastoise. E vamos lá. Começando, então, pelo Solgaleu e Lunala. Solgaleu e Lunala, o que você traz para mim? Gostaria muito de tirar aquela GX dos Deuses. Vamos lá. Azuril. Rufflet. Oddish. Dusclops. Preparação do Professor Carvalho. E o Weezing, que é uma carta rara, reversa holográfica, ó. Começamos bem. Começamos bem essa parada aqui. Segundo Boosterzinho de Lunala e Solgaleu. Aliás, podia vir a Lunala e o Solgaleu também, né? Adoraria. Valmir. Helioptile. Tepig. Energia de Compra. Cosmói. Azuril, reversa holográfico, que é uma carta comum. É uma carta comum. Blastoise e Pípula, porque eu estou sentindo que tem coisa boa. Eu vou abrir ele com cuidadinho para salvar. Nossa, arrebentei o Booster. Gente, até derrubei ele aqui no meio dos outros. Beleza, tá aqui. O que que nós temos aqui? Um Golet. Golet. Jangmu. Eipon. Misty Lorelay, ó. Eu queria. Não tinha. Lorelay. Hakamu. E um Stoutland. Stoutland. Maravilhoso. A Full Art. Espero que não conte com uma GX dessa caixinha. Quero uma GX. Quero uma GX. Blastoise e Pípula. Estou sentindo que tem coisa boa também. Nossa, esse daqui eu destruí o Booster. Não vou nem salvar. Ducklet. Swirlix. Palpitoad. Vibrava. Tipo Nolo. E uma Cynthia e Kite Lin. Reverso Holográfica. Bonitinha. Bonitinha. Não tinha ela. Bebezada. Chegou sua vez. Bebezada traz pra mim meu GX. Vamos lá, Bebezada. Traz meu GX. Bebezada tem o poder. Snorunt. Onix. Sentiru de Alola. Pignite. Wheezing Haro. Energia de Metal. Energia de Metal. É um bom sinal. É bom. Bebezada. Esse eu estou sentindo. Bebezada está trazendo coisa boa. Papai. Vamos lá, bebê. Bebezada. Eu quero uma GX, hein? Quero uma GX. Psyduck. Cosmog. Suncern. Amuleto de Desafio da Ilha. Erika. E um Pyroar Reverso do Gráfico. Que é uma carta incomum. É, meus amigos. Só tem dois Boosters. Os dois Boosters são do... Dos Deuses. E eu vou começar aqui pelo primeiro. Não veio GX ainda. Não sei se vai vir. Não sei se é garantido vir GX nessas caixinhas. Eu sinceramente espero que sim. Temos aqui, ó. Um Natu. Flabebe. Sphil. Cialiu. Está evoluindo. Um Stilix holográfico. E um NG de Grama. Chegou no último Booster, gente. Não veio a GX. E o último Booster aqui. Nós temos um Magnemite. Eevee. Flabebe. Crichtone. Cradilly. E uma Energia de Água. Não veio GX. Bom, o que veio aqui, ó. Veio um Stilix. Um Pyroar. Cynthia e Kytlin. Stoutland. Que foi a melhorzinha, né. Azuril, Wheezing e Buzzhole. Que é a carta promo. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Comenta aí qual carta vocês mais gostaram. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.